Os painéis trazem informações como os nomes dos médicos que estão no plantão, o CRM do profissional e a duração da consulta. O objetivo era garantir transparência no atendimento, mas eles estão com os dias contados. Eu acho que não deveria acontecer, é um pedido dos médicos, correto? Não da população. Deveria ser ouvido a população e não os médicos, porque eles trabalham com a população. Se não tem nada de errado, não, você está sabendo quem está te atendendo. O médico não fala o nome para você quando está no consultório. Nada mais justo que ele esteja ali transparente. Uma lei municipal de julho desse ano obrigava a instalação dos painéis nas unidades de saúde com todas as informações sobre o atendimento. Mas uma decisão judicial atendeu o pedido do Conselho Regional de Medicina, que pede a retirada dos painéis já nos próximos dias. Em nota, o Conselho afirmou que as telas podem acirrar os ânimos dos pacientes e até gerar agressões contra os profissionais. O Sindicato dos Médicos concorda com a decisão. Isso aí é uma afronta à classe médica, isso aí coloca o paciente que já vive de um serviço precarizado, como se o médico fosse o vetor de toda desordem na saúde. A secretária de saúde do município nega que as telas tenham provocado alterações no comportamento dos pacientes e afirma que ainda não foi notificada sobre a decisão. Não, a gente não tem registro de ocorrência vinculado à implantação das telas. Ainda não fomos notificados da decisão e nós estamos aguardando o andamento do processo. A presidente do Conselho Popular de Vitória, que representa todas as associações de moradores da cidade, também é contra a retirada dos painéis. A partir do momento que quem paga o salário servidor público é o povo, é a população, ele tem que ter direito sim a essas informações, saber o que esse funcionário público está fazendo no seu horário de trabalho. O vereador Leonil Dias, autor da lei, lamentou e disse que vai recorrer. Nós estamos trabalhando com a população justamente para entrar com uma ação civil popular, para que mantenha, pedindo à prefeitura que discuta e entre com recurso contra essa decisão, porque é uma decisão que vai contra o anseio da população de Vitória.